Musão, 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 ninguém dá fuleiragem Estamos aqui no MacPod e está dizendo aqui na listinha Pelo ritmo atual de crescimento, 78 milhões de pessoas são somadas à população mundial a cada ano O que equivale à população do Canadá Menos Luísa, que já voltou e não está mais lá Musão, musão, rio da fuleiragem